o salve galera tudo bem com vocês aqui o Superbola trazendo o semu galera a última versão aqui vou testar aqui galera a fase do círculo que é a fase que mais trava no semu a gente ver o desempenho nessa versão tá então a gente vai dar um playzinho aqui para a gente ver nessa versão aqui se gostou do vídeo galera a gente vai usar uma compartilha aí que eu vou mostrar aqui o desempenho melhorou bastante que antigamente nessa fase o travamento era esquisito a música a questão do acontecer perto dos botões aqui ó olha aqui o vento entra muito mais suave rodando belezinha eita ferro ó tomei na ferroada da abelha aqui eu acho que realmente ficava travando pra caramba agora tá bem mamião aqui no brasil mas daqui já dá um aparentemente cabelo travamento aqui velho tá praticamente zero velho essa fase que mais travava tinha um delay esquisito tá bem mamião aqui ó e aí 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 olha é é que eu eu tá eu Ah, nossa! São bons aqui! Cheio, cheio, cheio! 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 Ruxinho! Essa fase, mas não é? Fudeu, fudeu, fudeu! Não tem suor para ele! Fudeu, fudeu! Não tem suor para ele! Fudeu, fudeu, fudeu! Maraca-lhe! Aqui mesmo, pinga-pinga-mula Se você ver aqui nessa fase, tá? Filé, pega o cariminho aí Tá faltando filé Quem gostou, deixa o likezão, galera, esse aqui é o Semu É a última versão, galera, link na descrição do emulador Deixa o likezão, compartilha o vídeo, valeu, véi É nóis